Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês um resumo da série dos vídeos dos 5 sentidos. Então eu vou fazer um resumo aí em geral da série dos 5 sentidos e vamos conhecer. Vamos conhecer esses sentidos que fazem com que são percepções humanas, né? No Instituto da Biologia nós conhecemos 5 sentidos que são a visão, a audição a visão, a audição o paladar, o olfato e o tato. São 5 sentidos. E esses sentidos eles são responsáveis pelas percepções com eles nós conseguimos ter percepções das coisas do mundo material. A sensação de frio, de calor percepção de cores, no caso da visão percepção de sons, no caso da audição percepções de cheiro, no caso do olfato percepções de sabores, no caso do paladar então são 5 sentidos, eu vou fazer uma revisão geral dos 5 sentidos e também trazer um pouco de explicação do sexto sentido que não é um sentido de percepção das coisas materiais do mundo material, mas sim percepção de coisas espirituais espirituais, do mundo espiritual do sexto sentido que na verdade é a mediunidade existe várias formas de mediunidade vou trazer uma explicação geral e vocês vão entender então vamos lá, vamos conhecer os 5 sentidos então se inscreva no canal, se inscreva no canal compartilhe e deixe o prêmio de vocês deixe o prêmio de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem pode perguntar que esclareço ative o sininho para receber novidades do canal e veja outros vídeos que tem outros vídeos bons aqui no canal e seja membro seja membro para receber benefícios possíveis deste canal para membros e aqui tem muitos vídeos bons então veja os vídeos que tem aqui muitos vídeos bons então agora eu vou trazer mais explicações eu vou fazer uma revisão geral da série dos 5 sentidos então esse vídeo é um vídeo de revisão de todos os outros vídeos que foram feitos sobre os 5 sentidos é uma revisão geral de tudo vamos rever as principais informações e eu gostaria de saber a opinião de vocês o que vocês acham dos 5 sentidos qual dos 5 sentidos você tem maior percepção que você percebe mais que você tem maior percepção porque tem pessoas que tem percepção mais na visão outras mais na audição cada um tem uma percepção mais de uma coisa lembrando que pessoas deficientes visuais deficientes visuais são pessoas cegas lembrando que as pessoas cegas deficientes visuais que elas não podem enxergar como elas não podem enxergar elas desenvolvem outros sentidos então elas tem um desenvolvimento maior do tato por isso que tem aquela braille código alfabeto braille porque a linguagem do braille facilita a comunicação e ela é pelas relevos uma superfície lisa os relevos e aí quando o cego vai encostar vai tocar naquela superfície vamos dizer assim áspera superfície que é relevos que são relevos ele consegue ler consegue ter uma leitura fazer uma leitura então tem cegos que leem livros pelo sistema do braille então é uma percepção do tato então ele não não tem a percepção visual de enxergar mas tem a percepção do tato então é é isso pessoas auditivas pessoas deficientes auditivas pessoas surdas que não conseguem ouvir como elas não conseguem ouvir são mudas também surdas mudas pessoas surdas que não conseguem ouvir tem a linguagem dos sinais então ela desenvolve assim como os cegos que eles não tem a percepção não tem o sentido da visão o cego não tem o sentido da visão ele perdeu a visão ele não consegue enxergar ele não vê nada porque não tem o sentido da visão mas ele desenvolve outros sentidos então o cego desenvolve mais o sentido do tato mas também o cego pode desenvolver além do sentido do tato ele também pode desenvolver o sentido da audição ele não enxerga não vê o cego não vê mas o cego pode ouvir então ele pode desenvolver esses dois sentidos o sentido do tato e da audição a audição dele fica bem aguçada bem desenvolvida e as pessoas que não tem o sentido vamos dizer assim da audição as pessoas que não podem ouvir pessoas surdas que não podem ouvir elas desenvolvem o sentido do outro sentido o sentido da visão então o que falta no cego tem sobra no surdo que ele pode ver então ele lê o surdo ele não ouve mas ele pode ver um filme com a legenda escrito lá embaixo com as legendas ele pode ler ele não ouve mas ele pode ler então ele desenvolve a visão ele pode ver as cores ele pode então para o surdo que não ouve o sentido da visão está mais envolvido está mais ele consegue ele consegue se comunicar pela visão para se comunicar pelos gestos pelas cores então é comunicação visual então é é bastante desenvolvido o sentido da visão nas pessoas surdas então os cegos eles desenvolvem mais o tato a audição e as pessoas surdas desenvolvem mais a visão então é o sentido mais desenvolvido nas pessoas surdas a visão então e e outras pessoas mais percepções né por exemplo dos cinco sentidos por exemplo qual dos dos cinco sentidos você você tem mais desenvolvido qual dos cinco sentidos é mais desenvolvido em você qual que você é tem maior percepção dos cinco sentidos qual dos cinco sentidos você tem maior percepção é a visão a audição o paladar o olfato o tato qual deles você tem maior percepção então nós vamos conhecer aqui as percepções é lembrando que dos cinco sentidos o órgão responsável na visão o órgão responsável pelo sentido da visão é o olho né o olho humano o órgão responsável pelo sentido da visão e o objeto que está relacionado com o sentido da visão é o óculos óculos tá então é um esses são elementos que estão relacionados com a visão o olho humano o órgão do corpo humano o olho humano e o objeto que é o óculos que facilita a enxergar existem outros objetos que também se relacionam a visão que é muito utilizado para os cientistas né para astrônomos e biólogos né os astrônomos usam muito os telescópios para enxergar os astros do céu né os planetas as estrelas os telescópios celestes é de e outros mundos né então só um momento eu tô ocupado aqui então continuando aqui sobre as percepções dos cinco sentidos é no caso do sentido da audição é aquele que a gente que podemos ouvir o órgão responsável pelo sentido da audição é o ouvido o ouvido humano é pelo ouvido nós conseguimos ouvir a orelha ela tem como se fosse uma concha né que podemos receber os sons só finalizando aqui o sentido da visão o telescópio é o objeto utilizado pelos astrônomos né que estuda os céus as estrelas os corpos celestes do universo é do espaço do universo então eles pelo telescópio eles conseguem enxergar planetas estrelas cometas qualquer corpo celeste que está que está no espaço no universo pelo telescópio é possível enxergar mesmo que esse objeto esse corpo celeste esse objeto esteja há muitos anos luz a longas distâncias é possível enxergar pelo telescópio os planetas as galáxias as estrelas as estrelas qualquer corpo celeste objeto celeste que está no espaço no universo pelo telescópio o microscópio é utilizado pelos biólogos ele consegue enxergar e físicos também pelos átomos o átomo é a menor unidade de matéria aquele microscópio atômico o microscópio atômico pode enxergar o átomo isso é um estudo da química e da física o átomo é o menor elemento da matéria então aí o átomo é composto ele é composto de elétrons e a eletricidade é retirada do que? o elétron aquele que está no átomo e tira esse elemento do átomo ele